Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNaba, seja bem-vindo aqui a BitCozinha. Feliz Natal, hoje dia 25 de dezembro, terça-feira, agora são 11 horas da manhã. E aí, tudo bem? Olha só esse mercado maravilhoso, tudo no vermelho, né? Ontem a gente achou o máximo, né? Tudo no verde, tudo subindo 11. Ethereum ontem subindo, se eu não me engano, 18%. Aí você vê hoje caindo 11, né? Ou seja, tudo que subiu, caiu. É uma loucura total. Isso aí é culpa sua, que fica botando uva passa no arroz, tá? O Bitcoin não gostou, deu aquele dump nervoso, porque ele não gosta dessas comidas loucas de Natal. Olha só, mercado global, 128 bilhões de dólares. Ontem a gente estava num patamar aí de 141 bilhões de dólares. Agora a gente retrai aí pra 128. Vou bater sempre nessa tecla, porque eu vejo que tem muita gente que não está entendendo isso. Não quer dizer que tiraram aí, sei lá, 12 bilhões do mercado. Não quer dizer isso, tá? Como também não quer dizer que quando a gente estava com 100 bilhões e foi pra 140 ontem, não quer dizer que se foi injetado 40 bilhões no mercado. Não quer dizer isso, tá? Simplesmente oferta e demanda. Por exemplo, vamos supor, tá? Vamos fazer um negócio aqui hipotético. Vamos supor que o Litecoin suba 100%, tá? Então ele dobra aqui de 1,85 bilhões pra 3,5, vai? Só pra gente fazer conta redonda. Não quer dizer que entrou 1,85 bilhão, mesmo porque, muito provavelmente, quem vai comprar Litecoin vai comprar com Bitcoin que já está no mercado. Dalila derruba tudo, cara. Então já vai comprar com Bitcoin que está no mercado, tá? Então não quer dizer que houve uma injeção de valor. O que acontece é por oferta e demanda. Tem mais gente querendo comprar do que gente querendo vender. O preço aumenta. Vamos dar um exemplo? Nem sei se esse pode ser o melhor exemplo. Vou pensar aqui. Vamos supor que você vai comprar um imóvel, hipoteticamente falando, de 1 milhão. Você vai lá, compra um imóvel de 1 milhão. Não quer dizer que pro construtor ele gastou 1 milhão pra fazer aquilo. Muito provavelmente ele gastou 300 mil, 400 mil, sei lá, 500 mil pra fazer aquele imóvel e te vender 1 milhão, certo? Ele não injetou 1 milhão pra fazer aquele imóvel. Mas por que você paga 1 milhão? É a mesma coisa no Litecoin. Porque você entende que aquele imóvel vale mais do que o seu dinheiro. Seja pra investimento, seja pra moradia, enfim, tá? Vamos também ficar entrando em detalhes. Não quer dizer que o imóvel de 1 milhão custou 1 milhão pra fazer. Do mesmo jeito que se esse mercado aqui aumentar 10 bilhões hoje ou amanhã, ou cair 10 bilhões, não quer dizer que entrou ou saiu 10 bilhões no mercado, tá certo? Mesmo porque a grande maioria das altcoins aqui são pareadas em Bitcoin e a grande maioria delas são compradas em Bitcoin. É muito pouco gente que compra com dólar ou com real, ou com o que quer que seja, tá? Então não quer dizer que houve uma injeção de dinheiro no mercado, tá ok? Eu quero fazer um vídeo só sobre isso, porque o pessoal ainda tem dúvida, eu não sei se eu fui claro. Enfim, volume nas últimas 24 horas é de 22.6 bilhões e a dominância aumentou um pouquinho aqui, 51.84. Vamos lá. Bitcoin caiu, menos 8.8% e olha só, nessa coluna aqui nas últimas 24 horas, tudo desabando, né? Ainda falei pra vocês esses dias, se tá suave, pode azedar, que a gente ainda teria dias de menos 15, menos 18, menos 20, menos 30%. Não tenho dúvida que isso vai acontecer, o mercado ainda está em queda, eu venho martelando bastante isso. Na verdade eu venho martelando isso o ano inteiro, pra gente tomar bastante cuidado com esses dias que sobem, né? A gente pega uma semana de alta, os caras já ficam, meu Deus, acabou, agora é 100 mil e não se fala mais nisso. E a gente sabe que não é assim que funciona, o mercado ainda está em queda e é muita queda, e a gente aí tá margando mais um dia de queda que pode se estender por mais alguns dias. A gente vê aqui tudo no vermelho, acho que nada aqui subiu, né? Acho que não tem nada aqui, você tira essa bugueira aqui, que eu não sei nem de onde veio isso aqui, nem pra onde vai. Você tira pouquíssimas coisas aqui subindo ou oscilando pra cima, mas a grande maioria, 90% aqui pra mais, caindo aqui na casa de 11, 15, algumas 33, menos 25, né? Então, muita queda, queda bem acentuada, nada tá escapando, tá certo? Vamos falar um pouquinho de Bitcoin? Antes, eu quero falar pra vocês o seguinte, eu tô participando do Crypto Awards 2018, tá? Que é do Crypto Moedas Fácil, inclusive vai ter evento presencial, quem sabe eu até apareço lá. Você pode, eu vou deixar o link aqui na descrição aqui, ajuda a nós aí. Bota seu e-mail, seu nome, pra você receber bastante spam de mailing list e coloca aí, qual foi a melhor exchange na sua opinião, melhor startup, a moeda de 2018 da sua opinião, e quem é o melhor canal, qual foi o melhor canal de YouTube na sua opinião. Você bota aqui, ó, BitNada, tá? Bota com a sopa, não... BitNada, volta lá, me ajuda, clica em enviar, falou? Beleza, vamos lá. Bom, pessoal, então vamos analisar o Bitcoin aqui, eu tô retomando aqui pra essa aba do Trading View, porque meu áudio falhou e eu vou tentar fazer mais uma vez aqui, depois eu edito, vejo como é que fica, tá? Olha só, ontem eu tava conversando aqui com o pessoal aqui e a gente começou a notar essa divergência aqui, na verdade foi hoje, tá? Hoje cedo. A gente notou essa divergência aqui, ó, de preço, tá? Então a gente vê aqui o preço subindo, tá? Você tá vendo topos acima, né? Então topos ascendentes, e a gente vê aqui uma divergência, ó, de preço no RSI, tá? Então você vê aqui, ó, o RSI tendo uma baixa, né? Então isso aqui foi uma divergência forte de preço que já indicaria, eu não fiquei atento nisso, já indicaria uma queda no preço. Por quê? Porque você tem aqui o preço subindo, né? Então ele tá em posição de subida aqui, o preço tá subindo, e o índice de força relativa do RSI tá indicando uma quedinha, né? Então você teve uma divergência aqui, o que resultou aqui, muito provavelmente, nessa porrada aqui pra baixo, tá? Deixa eu dar um... Alô? Alô, 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 estão me ouvindo? Beleza, o áudio tá falhando. Tá, mas não tá, né? Beleza. Então olha só, então a gente teve aqui essa porrada pra baixo, eu vou até deletar isso aqui, ó, eu vou deletar isso aqui, vou deletar isso aqui, que a gente já deu uma emergência. O lance é o seguinte, aqui também, ó, a gente teve um topo duplo, ó, não sei se você consegue reparar aqui, ó, a gente bateu aqui 4,240 nesse... Isso aqui eu tô usando 4 horas, tá? Coinbase 4 horas. 4,240 aqui, ó, e aí depois, algumas horinhas depois, ele tentou novamente 4,243 aqui, 40 e qualquer coisa aqui, e formou aqui um topo duplo, não conseguiu romper esse topo duplo, buscando aquele alvo que a gente falou em 4.290, e aí teve essa queda infinita aqui pra casa dos 3,700 e qualquer coisa. Detalhe, ele passou aqui do suporte, ó, tá vendo que a gente tinha um suporte aqui em 3,792, agora ele tá um pouquinho abaixo, 3,766, ou seja, tá beliscando ali, mas ele passou direto no suporte, e aí ele tentou romper, não conseguiu, tentou novamente, não conseguiu, vamos ver como é que... o que vai acontecer aqui nas próximas horas, tá? No momento, agora a gente vai aguardando, porque a faca tá caindo, né? Sabe aquele lance da faca caindo? Então agora é o lance da faca caindo, a gente não sabe, deixa eu apagar essas coisinhas aqui, a gente não sabe quais são as posições do Bitcoin, geralmente quando cai, cai bastante, do mesmo jeito que quando sobe, sobe bastante, né? Vamos usar uma Fibonacci aqui, vendo se meu áudio não corta, vamos usar uma Fibonacci desse candle aqui, desse pivôzinho de alta, até esse topinho aqui em 4,239, é isso? 4,243, tá? Então, ele caiu aqui, ainda tem mais espaço pra queda, tá, pessoal? Aqui, ó, deixa eu usar aqui uma... Ainda tem espaço aqui pra cair um pouquinho, em 0,5% de Fibonacci e 0,618, tá? Então seriam patamares aqui possíveis pra queda, tá? Se continuar uma tendência de queda lógica. Então a gente teria aqui em mais ou menos 3,692, tá? Que ele beijou aqui, bateu muito próximo, então a gente ainda pode pegar esse nível, ou aqui 0,618, que seria 3,568. Deixa eu usar a ferramenta aqui, que quando eu uso os controls out aqui, meu áudio corta. Então mais ou menos em 3,562. Então é bem possível que se a gente não conseguir pegar uma subida aqui pra cima aqui, uma altinha, a gente ainda venha tocar aqui esse patamar aqui de 3,686, ou até, se não aguentar mais a queda, buscar aqui 0,618, que é um pouquinho abaixo desse suporte aqui de 3,590 aqui, 3,600, que seria aqui em 3,571, tá? Por volta disso. Então você viu aí, a gente demonstrou aí esse RSI, que eu não estava atento nisso, o pessoal já estava ligado nisso, eu não fiquei atento nisso, também ontem é Natal, né? Esses dias todos aí. Então a gente teve uma divergência no RSI com o preço aqui, tá certo? O que a gente espera agora? Agora a gente não espera nada, espera a faca parar de cair, tá certo? Ela está caindo, a gente não cata a faca caindo, porque senão a gente se corta, deixa a faca cair, a faca caindo, a gente vê onde ela bate no chão e aí a gente faz novas análises, tá? A alta também não está descartada, tá, pessoal? A gente pode fazer essa retração aqui, como a gente, eu tinha falado nisso aqui, né, quando estava por aqui. A gente pode vir aqui e bater, pá, 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 para subir novamente, tá? Então também não tem nada descartado, a gente vai, nossa, que gráfico confuso, hein? A gente vai tocando pau conforme for acontecendo, tá? Deixa eu mostrar essas... Cadê, cadê, cadê? O que eu mostrei aqui? Não, tá, separei duas notícias aqui, deixa eu fechar isso aqui. Beleza. Ó, eu separei duas notícias aqui. Ah! Antes da gente falar de notícia, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o Hunter, é um botzinho que a gente está desenvolvendo, tá? Que ele avisa para a gente altas e quedas e tudo mais. E a gente está desenvolvendo... E quando começou a queda ontem, olha que loucura. Olha que loucura quando começou a queda. Olha, começou a avisar para a gente possibilidade de queda em tudo, ó. Na IOS, na Nano, na BNB, LTC, Age, Lisk, Neblio, Shen, começou a avisar tudo. Teve umas entradas de alta aqui, que muito provavelmente foram estopadas, porque o mercado caiu. MDA, não sei. MDA pode ser que tenha subido. MDA mostrou no setup 3 e no setup 3 também. Sei lá porque veio duplicado. Beleza. E aí começou a mostrar queda, 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 queda infinita, tudo com possibilidade de queda aqui. Esse programa aí é nosso e Hunter, ela está ficando filé, filé. A gente vai disponibilizar para o pessoal do VIP em algum, sei lá, em alguns dias é que também final de ano dá uma quebrada, né? Mas em alguns dias a gente vai disponibilizar isso daí. Está ficando muito legal a ferramenta aqui para a gente. Beleza? Sem contar que está acertando para caramba, né? São sinais que estão acertando bem para caramba. Vamos lá. E aí passa dólar em transações com Bitcoin. Certo? Olha que bagulho legal, cara. Até, sei lá, ontem a gente tinha o dólar como nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos o dólar tinha 46, na verdade agora tem 46% das transações no par Bitcoin, tá? Então as pessoas compram Bitcoin com dólar, com moeda fiat em 46%, tá? Só que a moeda do Japão, o Yen, passou o dólar agora. E o Japão hoje é o país que mais compra Bitcoin, compra ou vende ou negocia. Não entendam só compra. É o país que mais compra ou negocia Bitcoin com a sua moeda estatal, sua moeda fiat. Então hoje, quase 50% do dinheiro que se transaciona no mundo com Bitcoin, dinheiro real, dinheiro fiat, dinheiro estatal, quase 50% vem do dinheiro japonês, do Yen. Isso é muito legal porque a gente tinha uma hegemonia aqui dos Estados Unidos até tipo ontem, e agora o Japão aqui vai passando. Por que que isso aconteceu? É uma notícia aqui da livecoins.com.br. Eles falam um pouquinho o porquê, né? O Bitcoin lá no Japão, ele é legalizado, inclusive é incentivado. Tem muitas corretoras, tem corretoras fortíssimas, né? O Japão lá é um país que sempre gostou da tecnologia e tá um pouco aberto aí, né? Lógico que vai querer regular, o governo foi feito pra isso, pra regular, pra pôr a mão no seu dinheiro, etc. Mas eles estão abertos aí a essa tecnologia que a gente, que outros países como o Brasil também parece que não tá, né? Ou se tá, tá querendo só morder. Enfim, é muito legal essa notícia. Tem um detalhe aqui também, ó. Primeiro, Japão com 49%, Estados Unidos com 46%, em terceiro vem a Coreia do Sul com 1,85%, ou seja, você vê uma hegemonia bem grande aqui, né? Em negociações de Bitcoin entre Japão e Estados Unidos. Aí você passa pro terceiro lugar, você vê 49%, 46% e o terceiro lugar com 1%, né? Muito loucura, né? Que é o KRW no par Bitcoin, certo? O euro aparece na quarta posição com 1,53% e o Brasil tá na décima quarta posição, anãozinho diplomático, tranquilidade, com apenas 0,03%, tá? Então, de tudo que se negocia no mundo em Bitcoin, em real, em real, né? O nosso dinheiro real, o fiat do Brasil aqui, o real, a gente negocia 0,03% de todo o mercado no mundo, tá? Então, você vê que o pessoal fala assim, não, o Bolsonaro entrou, o Brasil, o Bitcoin vai subir. Teve esses papos muito loucos, né? Ou sei lá, a Dilma caiu, o Temer não sei o quê, e piriri, e pororó. Pera, a gente tem 0,03%, a gente é um anão diplomático no mercado, a gente não fede e nem cheira. Se todo mundo hoje no Brasil vender seus Bitcoins, ou todo mundo hoje no Brasil que tem Bitcoin comprar alguma coisa, a gente não vai mexer em nada no preço, tá? Então, para que essa sardinhagem aí de Bolsonaro vai aumentar preço de Bitcoin, isso aí tá te fazendo passar vergonha. Beleza? Então, essa é uma notícia muito legal aí, muito legal ver que outras, outros países também estão interessados, né? E a hegemonia do dólar aí vai caindo um pouco em relação ao Bitcoin. É engraçado, né? Eu tava lendo essa mini bill, Gustavo Bertolucci, que é o cara que fez essa notícia aqui do Livecoins, ele fala aqui algumas coisas, afinal, a história é escrita em blocos, né? Achei muito legal, ri pra caramba aqui, parabéns, notícia muito legal aí. Ó, notícia também, a dele também, Gustavo Bertolucci, também da livecoins.com.br, tá? ATM de Bitcoin instalados na Argentina. Olha só, todos os países que geralmente estão em crise financeira começam a procurar alternativas pra se manter de pé. E quando eu tô falando países, eu tô falando populações, tá? As pessoas. A gente vê isso na Venezuela, o pessoal aceitando Dash, aceitando Bitcoin, aceitando a porra toda lá, tá? Pra fugir um pouco do dinheiro estatal, o que não vale nada, né? E vale cada vez menos, é uma inflação e tal, as pessoas preferem negociar em Bitcoin e lá o Dash tá muito forte, né? Na Venezuela o Dash tá muito forte. E aí você vê na Argentina a mesma coisa, né? Eles também passam por uma crise financeira, bem grande, né? É resultado, né? Governo é pra isso, não tem como, né? A gente tá entrando aí numa grande crise mundial aí, já tem muitos indícios, inclusive tem um vídeo do Rafael Lima, Ideias Radicais, procura lá, Ideias Radicais, ele fez um vídeo ontem, sei lá, anteontem, de uma hora, né? Tem cinquenta e tantos minutos falando um pouquinho sobre a crise e por que que, tipo, tudo no mundo caiu esse ano, tipo, o nome do vídeo é, tipo, 93% de tudo caiu esse ano e tal. E ele explica um pouquinho por que que tá caindo e por que que vai cair mais. Acho muito importante, é uma horinha de vídeo, mas é uma aula. Eu acho importante você dar uma olhada, é porque não é só o Bitcoin que cai. Enfim, o que acontece? Toda vez que a gente tem uma crise, voltando no papo, né? Toda vez que a gente tem uma crise, a população procura meios alternativos, tá? A Venezuela já fez isso, outros países estão fazendo isso e a Argentina também tá querendo entrar nessa aí pra proteger seu capital, pra proteger seu patrimônio, né? E aí, olha só, segundo a Criptonoticias, que é um site lá da Argentina, é um portal lá da Argentina, a movimentação no Bitcoin tá aumentando e eles estão começando a botar Bitcoin ATM, né? Então, caixa eletrônico de Bitcoin. Então, você vai lá com o peso argentino, né? Você consegue que o peso argentino também não tá valendo nada, tá ridículo, né? Você vai lá com o seu peso argentino e compra Bitcoin, tá? Parece que tinham cinco máquinas, tinham cinco máquinas e agora eles vão instalar uma porrada de máquinas aqui pra aumentar aqui. Lembrando que a Argentina é um país muito bonito, né, cara? Eu gosto muito da Argentina, é um país muito legal e os caras lá não gostam de de lavar o cabelo, tá? Fica a dica aí pros argentinos lavar, as mulheres da Argentina lavar o cabelo que é tudo encebado o cabelo delas. Beleza? Então, a gente vê que o pessoal vai procurando alternativas e o Bitcoin sempre vai ser uma boa alternativa porque a gente não tem ninguém mexendo artificialmente no câmbio, artificialmente na moeda. Se o Bitcoin vale 3.900 ou sei lá quanto agora, 3.700 se ele vale 3.700 é porque as pessoas pagam 3.700 não tem ninguém que tá lá não tem um governo manipulando e botando juros pra cima, juros pra baixo e etc, tá? Então, esse é o Bitcoin essa é a nossa tecnologia. Beleza? Hoje Natalzão daqui a pouco tem o segundo round de comida, né? Que é a parte boa do Natal também e é isso aí. Se você gostou desse vídeo curte, comenta, compartilha com os amiguinhos se inscreve no canal coisa no sininho é isso aí, vamos pra cima muito obrigado e até amanhã.